Esse não! Também não! Também não! Ai, acho que esse também não! Ai, que medo! Nossa! Vixe! Ai, que alívio! Foi por pouco! Ei, moço! Espera ela! Ah, não! Você tá de brincadeira! Vai lá, moça! Ah! 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 eu vou te dar o meu amor eu vou te dar o meu amor eu vou te dar o meu amor